Moradores do Cidade Verde acionaram a polícia nesta terça-feira. Eles denunciaram que três rapazes armados estavam roubando na região. Em seguida, quatro viaturas se deslocaram para abordar os suspeitos. Mas chegando no local, a história era outra. Eles alegaram que estavam fazendo uma filmagem para um canal, o canal YouTube, e que eles iriam simular um roubo. Então, tanto a suposta vítima, que não era vítima, era todo mundo amigo, e eles iam simular um roubo, em que os dois indivíduos chegavam em uma moto, abordavam um outro indivíduo em uma outra moto, anunciariam o roubo, só que eles não iriam subtrair a moto, eles iriam subtrair a gasolina. Tudo para fazer um vídeo, para alegar que a gasolina está cara. Tudo não passou de uma brincadeira. Foi aqui que os três rapazes foram abordados pela polícia. E o que era tudo uma brincadeira, uma pegadinha, acabou virando um caso sério. As duas motos que estavam com os três rapazes, estavam com o documento atrasado, e acabaram sendo levadas para o 15º batalhão. Por irregularidades de trânsito mesmo. Alguns débitos também constavam, os policiais checaram no sistema, e constaram alguns débitos, e algumas outras irregularidades de trânsito mesmo. Nenhum deles tinha passagem pela polícia, e como ninguém foi envolvido na pegadinha, além dos próprios rapazes, eles não irão sofrer penalidade. Mas a polícia faz um alerta. Isso é muito grave, né? Porque, às vezes, se está passando alguma outra pessoa, algum outro indivíduo armado, e vê aquilo ali, se assusta. Porque o objeto que eles usavam, que era um simulacro, ele parece muito com uma arma de fogo. Então, eles têm que ter bastante cautela. Não pode ficar usando isso daí em via pública. Porque daí outras pessoas que também estão armadas, né? Podem identificar aquilo ali como um risco. Então, vamos lá.